Oi gente, tudo bom? Agora é hora do cafezinho. Eu e o Ricardo já estava pensando que assunto levar para os nossos vídeos. Isso de uma ideia bem bacana. A gente vai falar hoje sobre a diferença entre você contratar um contato comercial e contratar uma assessoria de imprensa. É, ambos trabalham com comunicação, mas a grande diferença é que nós da assessoria de imprensa, nós pensamos no relacionamento com a imprensa, os jornalistas, e nós cuidamos para que esse relacionamento do nosso cliente repercuta o máximo possível em pautas. Ou seja... O nosso papel na realidade é justamente atender os dois lados. A gente quer que o cliente apareça, mas também quer atender a demanda do jornalista. Então o nosso trabalho, ele vai além de a gente somente chegar lá e dizer, olha, hoje tem tal evento acontecendo. A gente vai chegar para o jornalista pensando numa pauta muito mais trabalhada, numa entrevista com alguns artifícios, como montagem de mesa... Composição de mesa, agendamento com grupo artístico, enfim. A nossa ideia é que o cliente apareça o maior número de vezes possível, claro, e também que ele apareça com qualidade, não aparecer por aparecer, mas levando algum tipo de informação e levando os diferenciais que muitas vezes eles não percebem. E entendendo também a questão de cada veículo de comunicação. Então uma emissora de televisão exige uma plasticidade, então a gente tem que levar elementos que enchem os olhos do telespectador. Já um jornal, a gente tem que produzir, programar uma boa fotografia, uma emissora de rádio, quem é a melhor fonte? Então o nosso papel é justamente identificar a melhor colocação de cada um desses itens de uma pauta. E a prova desse resultado vem nos relatórios que a gente acaba apresentando. Eventos, eles acabam muitas vezes aparecendo por si só. Só que com o trabalho de uma assessoria de imprensa, nós conseguimos potencializar e melhorar essas aparições de que forma? Levando para os jornalistas, às vezes, um aspecto que nem o próprio cliente ou jornalista pensou. Isso é muito bacana. Nós tivemos experiências recentes que nos mostraram que esse esforço da assessoria de imprensa vai repercutir, inclusive, em público. É, a gente está muito feliz com vários resultados, participações locais, estaduais e nacionais, várias nacionais. A gente está celebrando 10 anos com esse monte de sucesso, felizes da vida. Gente, muito obrigada de novo por esse vídeo. Agora é continuar o nosso café. Você trouxe bolacha? Trouxe. Ah, então vou continuar? Bora. Tchau!